Música Os deputados aprovaram em plenário por unanimidade a proposta de emenda à Constituição do Estado necessária para a viabilização do programa Universidade Gratuita, de iniciativa do Poder Executivo. A PEC retira da Constituição artigos que determinam percentuais de bolsas de estudo pagas pelo governo a universidades do sistema CAF e particulares. Por consenso, os deputados incluíram uma emenda na PEC para garantir que no máximo 5% do total de 25% do orçamento do Estado destinados à educação sejam utilizados para bolsas do ensino superior. A deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, comemorou a conquista. O que esta casa fez no dia de hoje foi histórico porque foi dizer o seguinte o governo pode investir em educação, porém os 25% da educação precisam ter a prioridade na educação básica ou seja, nós não podemos tirar esse recurso da educação básica para o ensino superior. Tramita no Parlamento catarinense um conjunto de três projetos que viabilizam a implantação do Universidade Gratuita. Além da PEC aprovada nesta quarta-feira, que garante segurança jurídica ao programa, continuam em análise o projeto de lei que institui o Fundo Estadual para financiar o programa e um projeto de lei complementar que cria o Universidade Gratuita. As matérias receberam no Parlamento mais de 135 emendas, propondo o aperfeiçoamento da matéria. Parte delas foi acatada nas comissões. Garantimos o 10% da UDESC, mantivemos do total de valor que vai ser investido 25% para as universidades privadas, onde o valor era apenas 20%. Melhoramos que 80% do valor aplicado será para curso de graduação. Ensino à distância só vai poder pagar um terço do valor que ser cobrado presencialmente. A intenção é votar os dois outros projetos em plenário na semana que vem. Nós vamos, na próxima semana, estar votando nas comissões, de forma conjunta, os relatórios e votos na Comissão de Constituição e Justiça, na Educação e na Finanças, para, se Deus quiser, terça-feira, nós estar levando os projetos de lei complementar e o projeto de lei normal ao plenário desta casa, para que seja transformado em lei e, a partir de agosto, os alunos de Santa Catarina possam ter oportunidade de ter um ensino superior de forma gratuita, priorizando as pessoas que mais precisam. A intenção do governo do Estado é oferecer, ainda neste ano, até 30 mil vagas gratuitas em cursos de graduação para estudantes catarinenses. É um programa escalonado que deve atingir 75 mil vagas até 2026, com um investimento de até 1 bilhão e 200 milhões de reais. O líder do governo, o deputado Edilson Massoco, destacou que as alterações dos parlamentares nos projetos foram aprovadas pelo governador Jorginho Melo. Não houve mudanças significativas no projeto, não transformou o projeto, melhorou ainda mais. A Assembleia aprimorou o projeto, o governador Jorginho Melo já passou para essa casa, ele compreende como é as votações aqui e abriu para que todos os deputados pudessem sugerir, fazer as suas emendas, seu aprimoramento. Claro, muito feliz por estar no líder do governo e ainda falta a votação de quarta-feira, mas a PEC já foi aprovada e aprovada por unanimidade e assim esperamos a votação de quarta-feira.